Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E a gente está aqui para eu trazer uma dica muito boa aí para vocês, tá galera? Vários veteranos aí já sabem dessa dica, muitas pessoas já sabem, beleza? Porém, você que é iniciante aí, que está iniciando no jogo agora, é uma dica muito importante aí, beleza? Muitos só vão buscar informações aí quando a arma já está próximo de quebrar, beleza? Pode ver que a minha arma aqui está um pouco na metade, deixa eu clicar aqui no baúzinho Vamos colocar aqui Pode ver, ela está aqui com a durabilidade 181 de 300, tá galera? O negócio é o seguinte, dá para você reparar ela aqui, beleza? Na estação de reparos, pode ver que se você colocar ela custa uma quantidade ali Para você poder estar reparando este item ali, 598, tá? E o casaco também, ó, 430, tá? Só que eu vou ensinar aqui para vocês o que vocês podem estar fazendo aí e não estar gastando nada, beleza? Simplesmente aí você vai ter que ter a sua cama aqui na sua base, beleza? Está vendo essa opção aqui de use, usar? Você vai clicar aqui galera e está vendo essa opção de baixo aqui, ó Pode ver que tem a opção ali de quando você for dormir, você reparar o seu item ali É pequena a quantidade de reparação, tá galera? Mas você consegue reparar aí o seu item dormindo Por exemplo, ele vai sair do jogo, está vendo que ele está kick game? Então quando você for sair do jogo, não deixe o seu personagem aí na base, jogado lá fora, tá? Toda vez que você for sair do jogo, você faz esse procedimento aqui que eu vou fazer, beleza? Eu vou marcar aqui, cadê? Uma dica bem rapidinho aí para vocês, tá? Quanto que está a arma? Ela está em 181, beleza galera? Aí o que eu vou fazer? O casaco, deixa eu ver, ele está em 215, beleza? Eu vou apertar aqui para usar, tá? Vou colocar aqui kick game E ele vai, ó lá, vai dar a mensagem aí de confirmar, beleza? E vai sair do jogo, você vai ser teleportado lá para o mapa inicial aí do jogo, beleza galera? Aí eu vou fazer o seguinte procedimento Vou dar um pause aqui, vou deixar aqui um tempo ali, tá? Para poder estar reparando E volto com vocês aí para você ver a quantidade aí que reparou do item, tudo bem galera? Então até breve E beleza galera, já voltei no jogo aqui, tá? E vamos clicar aqui agora no baúzinho para ver quanto que reparou, tá? Estava 181 aí a arma, beleza? Vou clicar aqui agora de novo, pode ver De 181 já foi para 194 a durabilidade aí da arma sem gastar nada, beleza galera? Vamos ver o casaco aqui, se eu não me engano estava 201, ó lá, também já aumentou para 215, beleza galera? Então dica aí, muito show de bola para você estar fazendo aí E quando você for sair do jogo, né galera? Geralmente as pessoas só fecham o jogo aí, tá? Então sempre quando você for sair do jogo, não for jogar mais aí É questão de minutos, tá galera? Tipo 5, 10 minutos aí Mas eu deixo bastante tempo aí quando eu vou sair do jogo, tá? E isso ajuda bastante Pode ver que já mudou ali, ó, 24 de 30, tá? Então se toda vez que você quiser sair do jogo aí Se a sua arma estiver quebrando, você faz esse procedimento E você economiza aí, beleza? O seu dinheiro Próximo vídeo aí, galera Eu vou dar umas dicas aí de como conseguir bastante ouro, tá? Eu já estou fazendo aqui as peças aqui Já estou no craft aqui Para fazer a nova arma que é a Uzi, tá? Falta um parafuso só E também a nova roupa, tá galera? Eu vou trazer um vídeo aí Logo quando eu conseguir aí Eu estou farmando bastante aí E eu vou mostrar para vocês onde farmar E onde conseguir os itens, beleza? A maioria consegue lá no Né, no mapa do deserto, tá? Mas algumas você também consegue na floresta de outono Também vou evoluir a base É, porque tem o seguinte Tem um Eu vou mover essas paredes Vou upar elas todas Eu já upei aqui o O início, tá? É, esse Para a gente poder aumentar esta base aqui E eu vou poder mover esta parede Essas paredes aqui Mas só que a gente tem que contratar o serviço Para poder estar movendo essas paredes Eu quero fazer então De uma vez só, beleza galera? Oxe, mano O cachorro ficou meio estranho aqui, mano Olha Oxe, ele estava cavando, né? Está cavando, né bichão? Então, beleza galera? Comentem aí o que vocês acharam dessa dica, tá? E mano, eu quando eu descobri essa dica Achei muito show de bola, tá? Porque você não vai poder gastar aí Você não vai gastar aí Seu dinheiro para poder estar fazendo esse procedimento Tudo bem? Então, se chegou no canal através desse vídeo Já se inscreva Seja bem-vindo Se assistiu até aqui Deixe o seu comentário aí Para ajudar aí o canal a crescer, beleza galera? Cada dia a mais Deixe seu like aí no vídeo Opinião, sugestão, beleza? Te espero no próximo Falou!